Hoje eu vou mostrar para vocês a loja Belo Banho, a loja que eu trabalho há 25 anos, a loja que eu ganhei essa experiência toda, fazendo alguns cursos nas fábricas para aprender cada vez mais, para poder explicar para o cliente ou para poder comprar melhor também. E eu vou fazer um tour rápido, mostrando um pouco para vocês da loja de alguns dos principais fabricantes que eu trabalho aqui. E depois vocês, tendo alguma dúvida sobre essas fábricas, precisando de alguma ajuda, pode deixar sua mensagem aqui, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma. Aqui nós temos as pastilhas da Atlas, várias pastilhas, alguns azulejos da Portinari. A Atlas, essas pastilhas são muito usadas para piscina. Aqui nós temos ladrilho hidráulico, temos aqui duchas para piscina, para sauna, hoje algumas coloridas também, que está começando a se usar, essas duchas diferentes, mas para a área externa no caso, né? Aqui nós temos algumas peças da Color Mix. Aqui são toalheiros, tipo hotel, toalheiro grade. Aí tem esse toalheiro elétrico, tipo hotel mais elétrico também. Mais o toalheiro elétrico, toalheiro elétrico preto fosco, para combinar com as linhas novas hoje, que são bastante vendidas. E são toalheiros mais baratos, um pouco toalheiro elétrico também. Aqui temos mais peças da Color Mix, uma televisão que a gente coloca vídeo, falando sobre os produtos. Aqui as peças da Color Mix. Temos aqui a nossa parte de tijolinho, de lajota, da Santa Alda. Aqui é o nosso mostruário da Herte. O ralo linear. São ralos bastante vendidos hoje. A parte de chuveiro elétrico, aqui tem Lorenzetti, Hidra, tem Cardal. Aqui a gente tem o nosso mostruário molhado. É o nosso mostruário de chuveiros, que a gente coloca o chuveiro aqui e abre, mostrando para o cliente como funciona a ducha. Aí eu tenho aqui do lado, um interruptorzinho aqui, que eu posso ligar e desligar o meu pressurizador. Se o cliente falar que tem muita pressão de água, eu ligo o pressurizador para simular a pressão. Se tiver menos, eu desligo. Aí ele vai ver exatamente como vai ficar a ducha na casa dele. Aqui eu tenho mais peças da Color Mix, que hoje eu tenho vendido bastante. Essas aqui são peças que imitam ladrilho hidráulico, mas que você pode colocar no piso, na parede também. Aqui a gente tem gavetas com cubas de louça, deca. Cubas modernas, cubas mais novas. Tem metais zen, acessórios zen, fabrica também em puxadores. Aqui a Docol, a linha Doc, que eu já fiz vídeo mostrando. Tem as linhas de cor já, que a Docol está fabricando também. Mais peças da Docol, torneira com filtro. Aqui nós temos a deca, a parte de louça. Aqui embaixo a gente tem as cubas também, no mostruário todo. Chuveiro, preto fosco, linha Red Gold. As peças mais modernas, né? A torneira gourmet. Aqui nós temos as louças da deca. Nosso mostruário de louças. Aqui a gente colocou também, tipo, essa corrediça. Que é telescópica. Você puxa a louça totalmente pra fora. Essa corrediça aguenta 100 quilos cada uma. Então, por isso que a gente abre o mostruário todo. E não enverga nada. Então fica mais fácil pra mostrar pro cliente. Aí aqui, ó. Tá de baixo a mesma coisa. Você abre aqui, vem todo pra fora. E em pouco espaço a gente consegue mostrar bastante coisa. Aqui eu tenho os porcelanatos da Decortiles. Aqui a gente procurou colocar a cuba preto fosco com os acessórios da Rodeart, preto fosco. Aqui mais uma linha de acessórios. Acessórios dourado fosco da Rodeart também. A cuba da Rubinetos. Aqui nós temos também a Fabrimar. Que tá passando por mudanças. Foi comprado pela Tigre. Temos a linha da Fanny. Que a gente vende bastante também os metais. Tem linhas bonitas, diferentes. Aqui os acessórios também. Que a gente vende bem. Da Fanny. Os chuveiros. Temos a Passeio. Que tem os... São os cimentícios. Tem os... Tijolinhos. Que tem tipo... Tijolinhos, cimentício. Aqui temos nosso mostruário da Portinari. Aqui com a linha Távola. Que foi o sucesso da feira do ano passado. As linhas hexagonais. Temos também torneiras da... Da Rubinetos. Um padrão diferente. Um padrão... Para Boutique. Esses também são Rubinetos. Temos aqui também... A linha da Hansgrui. É uma fábrica alemã. Então tem coisas diferentes aqui também. Aqui tem esse misturador monocomando com ozônio. Da Docol. Foi o lançamento aqui. Cuba da Debaco. Essa Cuba... Dourada. De cozinha. Tem a calha úmida aqui. Com os acessórios. Tem essa calha úmida também da Painese aqui. Os corredores de prato. Porta de detergente. Aqui a gente tem esse painel bonito aqui na loja. Aqui do Mezanino a gente tem esse visual aqui. Foi uma foto tirada aqui em Niterói. Vai aqui de sementivestes mostruares. De um lado e de outro aqui os sementícios. Aí a gente começa aqui. Com Duraflor. Pedros laminados, vinílicos. Aqui temos a parte de elétrons. Que são as coifas, cooktops, máquina de gelo, forno. Temos aqui em cima a Tramontina. Vou mostrar aí da Tramontina. Cooktops, Tramontina. Aqui nós temos a Frank. Com os cooktops, coifa. Aqui os fornos, forno elétrico, micro-ondas. Aqui as cubas da Frank. Temos aqui também as cubas de enox da Tramontina. Cuba diferente. Aqui dois mostruares, um de cada lado. Aqui nós temos essa banheira também da Pretjet. Trabalhamos com jacuzzi. Aqui a banheira da Imerse. Que é uma banheira só de imersão. Sem hidro. Aqui então é a loja. Aqui eu estou na frente da loja. Aqui foi a lateral que eu mostrei. De um lado a Portinari. Fiquei que a loja é bem comprida. O mezanino, onde eu fui. Que eu mostrei. Onde eu mostrei lá o painel. Aí do lado direito aqui, algumas louças. Entradas, cobogóis. Essa é a loja que eu trabalho. A Bela Lugói. Estou aqui há 25 anos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva para participar do canal. Compartilhe o vídeo na sua rede social. No seu Facebook, no seu WhatsApp. Ajuda a divulgar o canal. Um grande abraço.